Eu assisti os primeiros episódios da minissérie 9 Desconhecidos e eu vou contar pra vocês o que eu achei, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos, já dá um like pra me ajudar bastante a divulgar esse vídeo. E essa aqui é uma minissérie da Hulu, que tá disponível no catálogo da Prime Video aqui no Brasil. Ela tem 8 episódios em torno ali de 50 minutos. E os criadores aqui dessa série são os mesmos da série Big Little Lies, que eu adoro. E a guru principal aqui de 9 Desconhecidos é a Nicole Kidman, que também atuou lá no Big Little Lies. E essa minissérie aqui também é inspirada num livro da Liane Moriarty, que também escreveu o Big Little Lies assim como o 9 Desconhecidos. E essa série aqui conta a história de um espaluxuoso ali, tipo um retiro espiritual, que promete ele transformar as pessoas em uma estadia. E aí 9 pessoas se reúnem ali por 10 dias e começam a conviver tanto com o spa ali, mas começam a desconfiar um pouquinho dos métodos usados ali por essa guru desse spa. E no elenco aqui a gente tem o Michael Shannon, tem o Luke Evans, a Nicole Kidman e a Melissa McCarthy. Eu assisti aqui os primeiros 3 episódios que foram liberados pela Prime Video, gostei bastante. E os próximos eles vão estrear um por semana. E a gente tem a personagem principal que é a Masha, ela que comanda os trabalhos ali nesse spa. O nome do spa é Tranquilo House. E assim, de tranquilo não tem nada. E esse lugar oferece ali um tratamento de cura e bem-estar, pra tratar ali as dores emocionais e traumas de quem vai se hospedar ali. E a ideia é que essas 9 pessoas interajam juntas ali e que sirvam ali aos comandos da Masha. A questão que fica é que a Masha, ela tem alguma formação e alguma área da psicologia ali pra fazer essas intervenções tão profundas na mente e nas emoções das pessoas? Ou ela é uma maluca ali que tá montando um tipo uma seita? E a Masha, ela é uma pessoa muito enigmática, muito misteriosa. E ela ficou muito famosa ali por ter ajudado as pessoas que se hospedaram nesse spa a se sentir melhor e buscar uma qualidade de vida melhor. E ela se tornou ali tão poderosa que todo mundo ali, sejam os hóspedes ou então os funcionários, eles acabam cedendo bastante aos desejos e às convocações dela. E visualmente ela me lembra muito uma criatura mágica, estilo a Galadriel do Senhor dos Anéis. Realmente a minha mente voou assim pra perto da Galadriel, eu acho ela muito parecida visualmente. E a gente sabe pouco ali do passado dela, a gente sabe algumas informações minhas que eu não vou contar aqui pra não dar spoiler. Mas o que é óbvio é que ela é russa, aquele sotaque inclusive eu achei bem artificial. Mas enfim, tá diferentão assim, tá compondo a personagem. E acho que tá deixando esse ar bem misterioso que tá me agradando bastante. E outra questão que aconteceu também que a gente já pôde perceber é que deu ruim, aconteceu alguma coisa muito ruim com algum grupo que veio antes desse grupo atual que tá ali no spa. E acho que o que torna essa série tão interessante, além dessa personagem principal, também é esse grupo muito diverso. A gente tem pessoas muito diferentes umas das outras, com problemas completamente diferentes que tão ali cedendo um pouco a esses pedidos da Masha ali numa mescla ali entre medo e esperança. Inclusive o carisma desses personagens é que deixa a série bem interessante. E os atores também tão muito bem, eles têm uma química boa entre si. E eu vou ser sincera que eu dei umas boas gargalhadas até agora. E outra minissérie que me lembrou muito ao assistir aqui o Nove Desconhecidos é o The White Lotus, que eu fiz vídeo recentemente aqui no canal e justamente me traz esse mesmo pensamento de tu tem um lugar de tranquilidade, de paz com a natureza e tu tem nove bombas relógio ali prontas pra explodir de tantos problemas que eles trazem ali e essa interação fica muito legal. E eu confesso que eu tô bem animada, tô ansiosa pra saber o que vai acontecer nesses próximos episódios. A sensação de que algo muito ruim vai rolar, ela é muito presente. Então eu vou estar assim ó de camarote só esperando pra ver o que vai rolar com essas pessoas ali. E eu sinceramente gosto bastante assim desse humor, pegada de comédia, com algumas cenas ali de suspense, bastante mistério ali junto. Essa mescla se for bem desenvolvida vai dar uma minissérie bem legal. Eu só espero que nos próximos episódios eles consigam manter o interesse da gente conectado ali pra saber o que vai rolar. E aí pessoal, vocês já assistiram esses primeiros episódios? Comentem aqui embaixo pra eu saber conforme a gente for assistindo. A gente pode vir aqui pros comentários desse vídeo e comentar pra ver o que a gente tá achando. Deixem um like pra ajudar bastante esse vídeo. E até a próxima! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto